É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, e aí, tá nervosinho? Tá? Que que foi? Ficou peido horreirinho com as capivaras, né, adestradas? Estão ouvindo as capivaras adestradas? Está nervosinho? Tá prechecodinho, tá? Tá prechecodinho com as capivaras adestradas? Bom galera, hoje então no Reclama News aí, fazer um Reclama News pra vocês aí, comentando algumas coisas que, algumas novidades tecnológicas, né? E não podia deixar de falar pra vocês que a poeira da Austrália lá já chegou aqui, onde eu tô, que é Porto Alegre, tá? Já começou a chegar a poeira, né, aquela nuvem de fuligem, sei lá o que que é exatamente, eu não pesquisei a composição da nuvem, né? Mas o que eu posso dizer que eu observei é que o entardecer ficou mais alaranjado aqui no, aqui em Porto Alegre, né? E o dia pareceu meio acinzentado, não foi um dia assim muito, como é que eu vou dizer, tipo um dia de sol típico, né? Teve sol, mas pareceu meio nublado. Foi uma situação meio diferente, né? Você começa a observar que tá um pouco diferente a situação. E aí você fica pensando que, de repente, por algum momento me surgiu na cabeça, né? A ideia de, caraca, velho, e aí, né? Quer dizer, tipo, pegou fogo na Austrália? Tudo bem. Não, tranquilo, super normal pegar fogo na Austrália, mas, quer dizer, não tão normal assim, né? Mas o mais interessante de tudo é observar que, cara, sério, parece que a Austrália realmente tá lidando com um problema sem ter ajuda externa, né? Tipo, eles não pediram? O que que aconteceu? Cadê os americanos? Cadê, né, os europeus com aqueles aviões que botam toneladas de água e vão lá e apagam os incêndios? Quer dizer, não teve muito esforço? Não, é só mais interessante quando o fogo pega na Amazônia, né? Na Amazônia, realmente, parece que aí a coisa é mais pesada. Quando é na Austrália, tipo, dane-se os cangurus, dane-se também os coalas, pô, dane-se tudo isso, né? Ninguém liga pra essas coisas. Afinal de contas, quem que vai ligar pra um coala, né? É muito mais interessante a girafa de férias na Amazônia que morreu incendiada, né? Então, quer dizer, aí você fica analisando os ecoambientalistas, né? E a mídia toda parece que, não, pô, tudo bem, vão fechar os olhos, vão fingir que não vê, ou dão umas palavrinhas ali e tal e fica por isso mesmo. Mas você começa a observar como o nosso mundo, como o nosso planeta está ficando cada vez mais mimizento, né? Tipo, observa só a parada. Quando tá lá do outro lado do mundo, tudo bem, pô, dane-se os australianos lá que tão morrendo, quer dizer, as pessoas pensam assim, né? Mas aí você começa... Porque, tipo, o mundo todo não tá ligando pra isso, né? Só ligam pra quando a parada é na Amazônia, né? Aí fazem uma hora estrondo e tal. Agora só tão noticiando, né? Tipo, sem vitimismo, né? O vitimismo só acontece quando é aqui na Amazônia. Aí é, bah, nossa, nossa, vai acabar com o mundo. Mas quando é na Austrália, tá liberado. Mas a maior parada, a parada mais interessante, que eu gostaria de citar pra vocês, é que isso tudo, você vê nas redes sociais, você vê, né? Que não tem aquela mesma força nem intensidade de quando é na Amazônia, quando é na região Amazônia. Agora, o mais interessante de tudo é que quando você vê, que no meu caso aqui, em Porto Alegre, do outro lado do mundo, e começa a chegar a tal nuvem, né? E você meio que entra em pânico, pensa, caramba, isso aqui vai virar tipo Londres, ninguém vai enxergar mais nada, não. A nuvem tá numa altitude bem mais alta. Então, tecnicamente, por sorte ou não, não atingiu aqui as partes mais baixas da cidade, ela tá bem alta, concentrada bem, quase, né? Em camadas de de nuvens mesmo, mais altas, e não veio pra parte mais de baixo, tipo, ficar aquela neblina que nem em Londres. Mas mesmo assim, negocia, pavora, bate pavor, né? Principalmente eu tive problema de coração, você já fica achando que vai te dar uma falta de ar, você fica nessa neurose. Então, eu queria salientar com vocês e observar que toda essa parada de ecoambientalista, né? Toda essa parada do mundo, a gente parece às vezes esquecer que o mundo é redondo, né? Vai ter gente agora dizendo que o mundo é plano, mas o mundo é redondo. E o que acontece lá do outro lado do mundo acaba repercutindo de alguma maneira aqui, no outro lado do mundo, né? Então, você fica pensando assim, cara, agora sério, vou pensar uma coisa bem maluca. Meu, a Austrália não tava precisando de uma ajuda lá? Quer dizer, tipo, os caras tão tentando lidar com os fogos lá, com incêndio e não tão conseguindo, quer dizer, pô, não teve ninguém pra ir lá ajudar, quer dizer, cadê a ONU? Cadê toda essa parada? Cadê Greenpeace? Cadê toda essa parafernalha e esse maquinário que é interessante? Mas que agora na Austrália parece que se calou, quer dizer, E aí, cara, porra, deixaram chegar nesse patamar de pessoas ter que sair de casa, perderem suas casas, gente morrendo com problemas de respiratórios na Austrália, gente morrendo com incêndio? E aí, cadê? Cadê? Cadê Macron? Cadê? Cadê os alemães? Cadê toda a Europa? Onde está a ONU? Onde está o G7? Cadê? Onde tá? O que que aconteceu? Não é interessante? E aí, né? A gente fica pensando, pô, eles deixaram de chegar nesse patamar de chegar aqui, no meu estado, aqui do outro lado do planeta, nego entrar em pânico, entrar em pavor, por causa de uma situação que, teoricamente, talvez poderia ter sido controlada mais facilmente, se tivesse uma ajuda mundial, né? Eu acho que a humanidade está na hora de parar de ficar fazendo reuniões para cuidar do clima e tomar mais ação, né, cara? Tipo, criar um fundo para emergência no caso de um incêndio em um país que, pô, cara, tem que ir lá, botar uma logística toda para ir lá acabar com o incêndio. Isso vai ser uma constância, né? Isso vai ser uma constância. Até porque a gente já sabe que as geleiras estão derretendo aí e está liberando metano na atmosfera, né? Então a tendência é o planeta ir ficando mais quente cada vez mais e ter mais incêndios. Agora, se botaram fogo, se não botaram fogo, não estou entrando nem entrando nessa questão. Só entrando na questão do que está acontecendo com o planeta e você, às vezes, se choca com que, tipo, pô, cara, quantos mil quilômetros que o Brasil fica da Austrália e agora o troço está aqui. Realmente de se pensar, né, galera? Bom, galera, queria falar com vocês hoje que eu vi o lançamento do robozinho aí da Samsung, né? Queria comentar com vocês aí sobre que, tipo, cara, a gente ouve falar sobre a internet das coisas, pô, já faz um bom tempo, né? Mas isso até parece que virou uma piada, que, tipo, você fala a internet das coisas, né? E muita gente fica, ô, que que é isso e tal? E a prova está aí, esse robozinho aí da Samsung, né? Esses caras estão há muito tempo já tentando interligar tudo dentro da sua casa de uma maneira que você tenha um controle, né? E que você possa otimizar isso. E agora a prova está aí, né? Começou com a Amazon e utilizando o assistente Alexa naquele, tipo, uma caixa de som, né? Que toca música e, além de tudo, ele interage com alguns componentes da sua casa. Obviamente que você tem que ter todo um... alguns hardwares específicos, né? E agora, no caso, a... Primeiro... primeiramente foi a Amazon. Vou colocar um... Ver se eu consigo um videozinho aqui pra vocês verem dessa caixinha de som da Amazon que tem uma interatividade já com... Praticamente com a internet das coisas. E... pra dizer pra vocês, assim, ó... Que inicialmente alguns... alguns programas já há muito tempo atrás já tinham sido desenvolvidos, inclusive algumas linguagens de programação já haviam sido desenvolvidos, né? Para a internet das coisas. Quer dizer, os caras já têm essa ideia da internet das coisas, se eu não me engano. Eu fiz programação. E lá você aprende o início, como começou. Se eu não me engano, foi a Sun que começou com essas patentes de internet das coisas. E eles já vinham se preocupando com essa linguagem. Mas acabou não dando certo. E eles acabaram segurando um pouco a tal internet das coisas. Isso, se eu não me engano... Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi em 95 que os caras começaram já com essas linguagens específicas. E acabou sendo usado essa linguagem específica de programação pra outras coisas. E agora tá aí, né? Eu fico pensando assim uma coisa, pessoal. A humanidade... Ela... Em vez de se preocupar só com ela mesma, né? Porque você vê que as empresas, o corporativismo, está basicamente situado em cima de patentes, né? Todo mundo quer ter direito sobre alguma coisa, sobre ganhar alguma coisa. Eu fico analisando aqui, através de algumas reflexões que eu faço, quando o Tico e o Teco conseguem conversar, né? Eu fico pensando... Inicialmente, foi muito tempo... Durante muito tempo, a igreja não deixou os grandes pensadores falar, né? Quando disseram que a Terra era redonda e outras coisas mais, a igreja sempre pressionou. E hoje nós temos aí o corporativismo fazendo quase que o mesmo papel, né? Não deixando a ciência seguir em frente por causa, basicamente, de patentes e de ganância, né? Então eu acho que a internet das coisas já poderia ter sido... ido à frente, muito mais à frente. É óbvio que a gente já sabe que existem... Já existem soluções, empresas hoje, que basicamente trabalham com soluções pra internet das coisas dentro da sua casa. Mas isso ainda é uma... No Brasil aqui, ainda é uma coisa meia futurista ou fora do padrão do bolso de qualquer cidadão, né? Então, o que eu venho a dizer pra vocês é que se todas as empresas, né, pensassem como... O que tá acontecendo agora que a Samsung resolveu entrar, né, nesse robozinho, é uma bolinha que interage. Então, inicialmente, a gente teve esse robozinho da Amazon que utilizava a Alexa, né? E agora a gente tem aí esse novo robozinho da Samsung aí. Eu esqueci o nome agora, cara, mas eu vi o vídeo hoje. Pô, ele pode... Ele pode acessar o aspirador, ele pode ligar a TV pra quando tiver o cachorro e quiser ver. Tem um videozinho, vou colocar aqui pra vocês verem, da Samsung. E aí Cara, bem legal essa parada aí. E isso te faz pensar que... Cara, que novidade, né? Nossa, que novidade. Mas eu queria mostrar pra vocês algumas coisas, sim, pra mostrar pra vocês que isso não é tão novo assim, tá? O pessoal que tá mais habituado com essa parte tecnológica aí sabe que isso não é tão novidade. Olha, por exemplo, aqui, ó. Esse robozinho aqui que eu ganhei dos caras da robótica, tá? Ele tem aqui um... um chipzinho, que se eu não me engano é o mesmo do Haspel, né? Só que numa placa um pouco diferente, tá? Mas através de algumas linguagens de programação, se eu não me engano o C+, tá? O básico, C+, se eu não me engano é C++, tá? Se eu não me engano. Faz tempo já que eu não mexo. Mas você pode colocar aqui, no caso, ele tem uns sensorezinhos aqui, ó. Quando ele bate aqui, ó. Ele sente que tá na parede, então ele volta, tal. Ele tem alguns sensores e ele poderia ser acoplado aqui um sistema de aspirador e fazer o serviço daquele aspirador que você compra lá na... naquele canal que tem lá que vem junto com os de igreja, que eu esqueci de pôr de shopping. Ou, de repente, você vai numa loja aí, tem essas lojas aí nos shoppings aí que vendem esses aspiradores que nada mais é do que uma implementação patenteada de uma outra empresa, mas que trabalha basicamente em cima da mesma linguagem que esses Haspel aí, né? e eu acho que tudo começou com essas brincadeiras aí, os caras seguiram adiante e hoje a gente tem aí aspiradores que aspiram a casa, né? Tem, inclusive, eu vi um essa semana que até pano, ele tem um pano especial que ele passa o pano no chão também. Então, quer dizer, cara, são novidades que isso aí já vem através de muitos desenvolvedores, através de códigos abertos, né? Em alguns casos também, que os caras vêm desenvolvendo essas, como é que eu vou dizer, essas implementações e... Caraca! Só um minuto aí. Bom, galera, então continuando aqui, queria mostrar pra vocês isso aqui, ó, né? Que isso aqui, vamos dizer, que é uma coisa que esses caras da robótica fizeram, que é um robozinho onde você, através de um assistente ali, de um programa específico, você faz algumas programações e tal, consegue configurar até o display, né? Você configura as funções dele. Então, tem várias funções esse simples robozinho aqui, que é uma coisa que foi feita por uns amigos meus aqui do sul, mas que, basicamente, você começa a tentar entender e observa que esses robozinhos aí que a Samsung tá lançando, né? Esse da Amazon, parece que é uma novidade, mas não é tão assim, já é uma coisa mais implementada através de uma indústria, conforme suas necessidades, mas que vem desses robozinhos aqui, desses projetos autônomos, né? E a ideia, e que hoje aí tá praticamente tomando conta do mercado. Eu acho, cara, eu acho super interessante isso, por quê? Porque a internet dessas coisas já era pra ter sido implementada há mais ou menos, né? Deixa eu ver, 95, vamos dizer que 25 anos atrás já era pra estar começando a ser implementada, mas isso tudo aconteceu o quê? Que o cara, quando descobre uma patente, que o cara inventa alguma coisa, ele logo vende pra uma empresa corporativista, essa empresa fica detentora dessa patente e o que estraga, eu acho que o que impede, na minha concepção, o que impede hoje a evolução do ser humano são as tais patentes, onde todo mundo quer ter lucro, todo mundo quer deter lucro sobre o que inventou, e a humanidade acaba não usufruindo de algumas ideias geniais que alguns inventores inventam, por causa que esses inventores geralmente são patrocinados por algumas empresas ou algumas empresas compram as invenções e acabam ficando com esses direitos pra elas, né? Então a gente tem vários casos aí, eu acho interessante essa ideia do robozinho aí da Samsung, eu acho que eles estão agora entrando num ramo que tem muito futuro, né? Uma robótica dedicada e automatizada para o lar e que desde que seja em condições de acesso pra qualquer um que até tenha pouco poder aquisitivo consiga no futuro ter um robô que limpa o chão e ter um robozinho assistente que nem essa bolinha aí da Samsung, esqueci o nome, vou colocar o nome aqui depois, tá? Eu achei bem interessante, cara, ela liga a TV, aciona o robô que faz a limpeza, pô, é legal, agora a pergunta aqui é a seguinte, e essa programação é difícil? É um assistente? Provavelmente seja um app, né? Que você bote no celular ali e vá fazer todos esses comandos aí e pedir pra ela interagir, mas você também tem que ter uma casa que aceite essa interatividade, isso ainda tá muito longe ainda no Brasil, né? Porque acredito eu que só quem consiga é quem tenha muita grana, né? O cara, você vai comprar aí uma TV que aceite esses comandos, né? Que aceite essa comunicação, não sei como é que tá as TVs agora, mas provavelmente tudo isso, esse hardware dedicado ainda vá demorar um pouco a chegar no Brasil aqui, ou talvez não, né? Já tem alguns, mas mesmo assim acredito que sejam bem caros. Bom, galera, e parece que vazaram aí algumas specs e algumas fotos, né? Do novo celular da Xiaomi, olha aí, a Xiaomi vai lançar, né? O M10 Pro e já vazaram umas fotos dele, vou ver se eu coloco aqui pra vocês verem, né? E falar alguma coisa sobre as especificações do aparelho, vou colocar aqui também um printzinho pra vocês verem as especificações, tá? Vamos comentar alguma coisa aí, galera. Então vamos lá. Cara, o aparelho, o M10 Pro, né? Vai ter o Snapdragon 865 da Qualcomm, né? Que é um puta processador. Tela 6.5 Full HD OLED de 90 Hz, processador Snapdragon 865 com 5G, câmeras traseiras de 108, 48, 12 e mais 8. Provavelmente vai ter uma Black & White, uma Wide Jungle, uma com grande distância focal e outra câmera de ação. Eu acho que é isso, tá? Bateria com recarga rápida de 66 watts na tomada e 40 watts sem fio. Caramba, velho. Olha aí. 12 GB de memória RAM, armazenamento de 128, 256 e 251 e 512, olha aí. Cara, vai ser um aparelho porrada, né? Só espero que eles melhorem a qualidade das telas porque tá ficando uma bagaça com o negócio. Além da tela ser fraca, um monte de gente com a mão de toque fantasma aí. O Xiaomi tá começando a deixar a desejar, né? Bom, mas vamos falar. A ideia inicial do valor, eles estão achando que vai sair na faixa de 550 doletas. Aí você coloca aqui pro Brasil, mais juro, mais fator, né? Se prepara aí pra 4 pau. Vou chutar 4 pau no mínimo. Vou chutar, né? Ah, mas doutor, na conversão não dá isso não. Não dá isso, mas no Brasil você sabe que tem taxa disso, taxa daquilo. Cara, vou chutar uns quase 5 mil, tá? 4 e meio, 4 e meio. Vou chutar uns 4 e meio que eu acho que eu vou ficar mais perto, tá? E vai ter uma edição mais potente aí na faixa de 650 doletas, né? Que aí de repente vai ter o quê, será? Vai ter... Vai ter de repente mais memória? Sei lá. Então, quer dizer... Vamos ficar na expectativa aí pra ver o que a Xiaomi vai lançar no Brasil, né? E qual o valor que vai chegar esse aparelho no mercado aí. Comente aí o que você acha, diz aí o que você tá pensando que vai sair esse aparelho aí e qual a expectativa que você tem do aparelho aí. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu! E aí 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 E aí